Tempo, celular, preguiça, mente e apego. Você acha que essas cinco coisas que eu falei são amigos ou inimigos da organização? Eu tô fazendo umas paradas loucas aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bem da hora que vai mostrar pra vocês que isso que a gente tem como inimigo da organização pode ser nosso amigo e nosso grande aliado. Então, fica aqui pra perceber o que tem por trás disso. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Eda e seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui porque toda semana eu trago conteúdos riquíssimos pra você, muito conteúdo de qualidade pra simplificar a sua vida e a sua casa e deixar a sua vida muito mais leve e muito mais feliz. E a reflexão de hoje, ela está pautada nestes cinco inimigos da organização. O tempo, o celular, a preguiça, a mente e o apego. A gente olha pra essas palavras e a gente pensa, são nossos inimigos. Tempo? A gente nunca tem tempo. A gente nunca tem tempo. A gente está sempre correndo atrás do relógio, parece. E o tempo passa muito depressa. E a gente olha pro tempo e fica o tempo... E vendo o tempo, assim, tipo, naquela... E fica... Parece que a gente está sempre perdendo o tempo. Quando a gente olha pro celular, a gente percebe isso. Quanto tempo a gente perde com o celular. Perde o foco nas redes sociais. Fica navegando por aí. Quando o vejo se passou uma hora e a gente está lá, deslizando o feed no Instagram. Ou aqui, pesquisando vídeos no YouTube. Ou seja lá o que for. Vendo notícias no Google, enfim. Preguiça é outra coisa. Que também nos distrai, nos faz parar, desistir de alguns projetos. Ai, dá um desânimo às vezes. Pra quê fazer? Deixa pra amanhã, né? E a mente? Nem se fala na mente, né? A mente nunca para de falar, zum, 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 zum. Nunca se cala. Está sempre lá conversando com a gente. Fazendo a gente pensar. E pá, 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 pá. Deixa a gente ansioso. E faz a gente pensar em tudo isso aí que eu falei. E nos estressa. E fica... A gente fica bem assim, bem maluco às vezes. Quando a gente fica na mente. Ela não é verdade. Fica observando a nossa mente. A gente faz cada coisa. A gente pensa cada loucura. E a gente fica meio surtando às vezes. Com a nossa mente. Sem falar no apego. Porque parece que tudo é importante. A gente não consegue desapegar. Tem algumas coisas que são difíceis, né, minha gente? Tem algumas coisas que são difíceis. Vocês mesmos comentam. Vocês mesmos comentam aqui. Em alguns vídeos que eu falei de desapego. Como é difícil, às vezes, a gente desapegar de algumas categorias. Especialmente aqueles itens sentimentais. Aquelas coisas assim. Tem itens que tem tanta história, não é mesmo? Nos trazem tanta alegria. E aí, Edel? E aí? Como que a gente faz pra transformar esses inimigos que até agora... Você só falou coisa ruim dessas coisas. Em amigos. O que tem por trás dessas cinco palavrinhas que podem fazer a gente pensar nelas de uma forma diferente? Bora lá! O tempo. O tempo simplesmente existe. E o único tempo que a gente tem é o agora. O passado já foi. O futuro nunca vai chegar. Você já ouviu isso, né? Você já deve ter ouvido essa frase, né? Que o tempo, que o passado já foi. Que a gente só tem o presente e que o futuro nunca chega. E é bem isso mesmo. A gente só tem o agora no nosso tempo. E é isso. Esse conceito de tempo que a gente tem que ter. A gente tem que olhar pelo tempo e pensar dessa forma. O que a gente vai fazer no nosso agora? O que a gente vai criar no nosso agora? O que a gente escolhe fazer com o nosso tempo? Eu nem gosto muito de usar a expressão gestão do tempo e administração do tempo. Porque a gente tem que administrar as nossas ações no tempo. O que a gente faz no nosso dia a dia? O que é a nossa prioridade a cada dia que passa da nossa vida? O celular, que nos faz perder tempo, precisa ser usado com propósito. Quando o celular que a gente tem socorre a nossa vida, de muitas ciladas às vezes, e nos auxilia e é contribuição na nossa vida, a gente pode olhar para ele de uma forma saudável, de uma forma legal. O celular, muitas vezes, nos salva. Quando a gente está, por exemplo, numa cidade diferente, que a gente não conhece, a gente aciona ali o mapa e a gente consegue se localizar, a gente consegue sair da cidade, entrar na cidade, ir para onde a gente quiser. Então, ele nos salva em muitos momentos. Esse é somente um exemplo. Ele nos distrai, ele faz a gente escutar música, ele nos auxilia a ficar bem, legal, escutando uma música legal e gostosa, assistindo um filme também, uma série, nos distraindo realmente com uma coisa, depois do nosso dia de trabalho, depois que a gente está cansado, fez nossas atividades, a gente quer descansar. Que legal a gente poder usar o celular de uma forma produtiva, para assistir um vídeo aqui no canal, organização pessoal, por exemplo, que está repleto de conteúdo, de qualidade, para você simplificar a sua vida, transformar o seu dia a dia com muita leveza e também praticidade. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve nesse momento, né? Depois desse jabá. E aí você acompanha notícias e novidades toda semana. Que eu tenho certeza vão ser muito contribuição na sua vida. E aí, gente, a gente passa para outra coisa. Que é, quando a gente está, por exemplo, no celular, na mão, a gente precisa realmente refletir o propósito que a gente tem aqui no YouTube. Por que a gente está aqui? Quando a gente vem para cá e sabe o canal que a gente quer acompanhar, sabe o conteúdo que a gente quer buscar, ele é usado com propósito. Por isso que eu gosto muito dessa rede do YouTube. Inclusive, eu perguntei aqui na comunidade aonde vocês mais acompanham o conteúdo do Organização Pessoal. E a maioria respondeu aqui no YouTube. Eu fico muito feliz com isso, porque eu também amo a plataforma. E o que eu mais gosto de estar é aqui, trazendo conteúdo para vocês e também compartilhando dicas. Eu fico feliz que a gente esteja alinhado aí nesse nosso gosto e nessa nossa preferência. Claro que é importante, às vezes, a gente também se fazer presente nas outras, mas a gente precisa sempre pensar no propósito de cada rede, o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E sobre a preguiça? A preguiça a gente, às vezes, relaciona com desânimo. É desânimo, falta de vontade, pessoa que não gosta de fazer nada. Só que, às vezes, a pessoa já fez tanta coisa, já trabalhou, já fez, já aconteceu. Qual que é o problema dela? Simplesmente se dá esse descanso, se dá essa preguiça. Quando a preguiça é levada como descanso, como algo gostoso de, cara, quer saber? Hoje vai ser a tarde da preguiça. A gente tem esse luxo, a gente pode se dar esse luxo quando a gente tem uma vida organizada, né? Quando a gente consegue gerenciar todas as coisas e ter esse momento de preguiça também. E não estar sempre correndo, sempre agitado. Para que tanto agito? Para que tanta correria? Se a gente pegar mais leve, a gente pode ter momentos de preguiça também. Especialmente quando a gente se antecipa a muitos projetos. Quando a gente consegue se organizar e se antecipar a muitos imprevistos e ter as coisas mais ou menos encaminhadas, a gente consegue se dar esse luxo da preguiça. E a gente não olha para a preguiça de uma forma negativa. Acho que aí a preguiça é legal. Só aí, né? E a mente, a gente também tem que pensar da seguinte forma. A mente é nossa amiga. A mente nos traz muitas ideias. A mente pode ser insana, sim. Ela tem os dois lados. Ela tem tudo que é coisa, né? Ela tem de tudo. Mas a gente precisa olhar para ela e ter um diálogo mais legal com ela. A gente precisa olhar para ela como alguém que sempre nos alerta. Realmente, ela não sabe. Tudo que ela sabe é o que ela registrou na memória. Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente. Trabalhar os nossos conceitos, as nossas crenças, os nossos pontos de vista para que eles não nos limitem. Para que eles não nos aprisionem. E sim, nos deixem ser livres para ter ideias, para pensar em novas possibilidades e para observar e trazer consciência para a gente sobre aquilo que a gente está ali truncado. Não consegue ir adiante. Por que a gente está assim? Eu acredito que se a gente tiver uma mente muito negativa, tudo é ruim, tudo é só reclamação, papapá, papapá, nossa vida vai ser um saco. Agora, se a gente conseguir ter um diálogo positivo com a nossa mente, o que ela vai fazer? A gente vai conseguir visualizar a nossa vida de uma forma muito diferente. Só mudando a nossa conversa com a nossa mente. Você já testou isso? Testa e me conta como que funciona para você. E a última coisa é o apego. É aquela coisa que eu falei do apego, né? Que a gente não consegue trabalhar essa palavra muitas vezes e a gente vê essa palavra como algo ruim. Na verdade, a gente pode se apegar a coisas legais. A gente pode se apegar à felicidade, à alegria, à diversão, se apegar a memórias legais e guardar elas no nosso coração. Especialmente construir memórias legais. E aquilo que a nossa mente dizia para a gente é realmente que você não servia para aquilo, é realmente que o lado deu errado, é realmente que você pegou o caminho errado, é, 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 é. Ela quer justificar a coisa para você e diz assim, é mente, é verdade, mas olha só, olha só a mente, olha só. O apego. Eu me apego às memórias legais e vou transformar essas memórias aí em coisas legais, em momentos legais, em aprendizados legais. E se ela acreditar, vamos seguir fazendo de conta que a gente aprendeu com a lição. E realmente a gente aprendeu. Nossa mente é poderosa demais, só que a gente não trabalha ela, a gente não organiza ela e a gente acha que a gente não pode organizar, mas a gente pode organizar a nossa mente. A gente pode organizar o nosso pensamento? Sim, claro que pode. Vamos escrever sobre isso e vamos transformar tudo aquilo que a gente acha que não consegue, que a gente vai conseguir. E outra coisa que você pode ter o apego muito legal na sua vida é se apegue a momentos. Se apegue ao que você está vivendo agora. Se apegue ao tempo de agora. Se apegue ao agora. Esse é o grande apego, hein? É um grande apego que pode transformar a nossa vida. Se a gente se apegar ao nosso agora. Ah, é um viver slow que a gente escolhe construir no agora. Já pensou? Esse é um apego interessante. As pessoas às vezes na nossa vida também podem ser apegos legais. Quando a gente se apega a pessoas que valem a pena, quando a gente se apega a pessoas que são essenciais para a gente, não só pessoas, mas pessoas, hobbies, tudo que a gente escolher na nossa vida que a gente considerar essencial, que sejam os momentos, são apegos bem diferentes. Legal, né? Então, gente, eu que pensei aqui que eu ia trazer um monte de conversa de inimigo, na verdade, eu queria trazer para vocês essa visão diferente da gente olhar para esses inimigos como amigos ou transformar eles em amigos. Como seria essa experiência? A gente transformar tempo, celular, preguiçamente e apego em amigos e não inimigos. Eu listei aqui para vocês muito mais do que cinco inimigos, tá? Eu listei aqui dez. Então, tem mais cinco aqui na lista que eu não vou falar aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, mas que a gente pode continuar conversando sobre esse assunto. Se você curtiu, comenta aqui embaixo vamos falar mais sobre os outros cinco inimigos e amigos. Que daí eu vou trazer outro vídeo para vocês. Mas vamos esperar esse vídeo aqui realmente repercutir. Curtam, compartilhem para que o YouTube diga assim, cara, esse vídeo aí é legal, esse vídeo é importante. Vamos colocar ele para todo mundo assistir. E aí a gente vai trabalhar um próximo vídeo com esse tema. Cinco inimigos e amigos da organização. Os que faltaram, os que eu ainda não falei. E esse vão ficar no secret, no top secret para falar só quando este vídeo estiver. Vamos lançar uma meta aqui nesse vídeo? Quando este vídeo atingir dez mil visualizações, eu farei o próximo, farei o segundo. Os próximos cinco inimigos, amigos da organização. e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. Um super beijo e até o próximo vídeo. tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.